Yeah! Uh! Um Um satero de a cubo charem satero de a Um satero de a cubo charem satero de a Check em ter roda cubo charem satero de a Cause am a rider am a rider am a rider Am a rider ranja caro O pequena tinha três, só se três e fora bo Essa anda não bupe, mas se roda fora mo Essa te bebe cubo, mas se te comi comi Essa passa dia cubo, mas se te durmi comi Yeah! Gasta dinheiro que muita gasta energia Essa te ganha resistência e minha sa perdi caloria Nigga boy é player, moça sempre fora jogo Amigo é ser bombeiro, hockey campo pega fogo Bota em prêmio, fair play, pa mobo que te faz ele falta Mia moda é salto alto, muita ponta se sente alta Pequena é de boca tamporta, no stress Eu tenho amor, banho os os e te divide com o nosso stress Hoje e se manhã talvez eu te encontre outra vez Yeah boy, yeah boy, capa moda e banha brada Boy, yeah boy, capa moda e banha brada Mapa moda e boy é boy Satero de a cubo charem satero de a Satero de a cubo charem satero de a Check em ter roda cubo charem satero de a Check em ter roda cubo charem satero de a Check em ter roda cubo charem satero de a Cas em ter roda cubo charem satero de a Se eu me independo, mas sou dependente a mim Chore, saco bo, mas é viciar em mim Buscada dê dinheiro, para consumir na mim Chore, bu, investimento, mas é treze leque na agora Sori, eu mando em pé, me pão mongosa de na agora Pô, eu choro na nome, mas é tendinha alcunha Buscada pra gato, mas é mic e satero de a Onde é beise bol, por isso que buscora Pô na banco, porque te cal, jambola Mas gosto de checan dar vuta Com sa roda cubo charem satero de a Esse abaixo minha coberta ma o capô de Descubre Giro baby, sua vida E sempre ativo para o bebe Sempre ativo para o bebe Giro! Satero de a cubo charem satero de a Satero de a cubo charem satero de a Check em ter roda cubo charem satero de a Caso amarrada, 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 arranja caro E começa a te dançar para o meu jogador lesionado Como o gajo é atrevido, não está metido nem que chamado E se está andando, está pela boca, está da conta, recado Pensa na morra com o bo, para mover o conto bancário O pensamento está curtindo, está curtindo o bolso Podia ter evitado, mas o boi é muito vazio No começo é da pra prava, mas o gajo é fogo Está curtindo o mod, já não sabia jogar esse jogo Me é o único homem que leva o prolongamento Me quebra o suplente, só para dar mau rendimento E se eu gostar de novela, mas o gajo é a praia Me apanha assim que te cv e globo Moda antena parabólica, meu TV cabo Bu caro tem bom gosto, bu dinheiro tem bom gosto Co preocupa com acidente, gajo é bom de manobra E se garage é pequeno, tinta deixa duas rodas fora O que é 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 Ranja caro